Meu amado rei, olha pra mim, estou no jardim Permita-me entrar na sala do trono e te adorar Eu já me perfumei com o óleo da unção Já me adorei com as vestes reais do louvor Por ti desfaleço de amor No jardim secreto da adoração estou Porque te amo No jardim secreto da adoração estou Porque te adoro Estenda pra mim Teus cetros de amor No jardim secreto da adoração Tua doce voz Quero ouvir Cantando pra mim Vem me abraçar Me conduzir ao palácio real Eu já me perfumei com o óleo da unção Já me adorei com as vestes reais do louvor Por ti desfaleço de amor No jardim secreto da adoração estou Porque te amo Porque te amo Quero ser Quero ser irresistível ao teu coração No jardim secreto da adoração No jardim secreto da adoração Estou No jardim secreto da adoração estou Porque te amo Porque te amo Quero ser Quero ser irresistível ao teu coração corporations No jardim secreto do coração No jardim secreto da adoração Te amo, Senhor Amém.